Nojentos! Todos vocês nojentos! Mas que atrevida! Você nunca gostou de mim e sempre preferiu que a Laura casasse com seu filho! E agora está me dando motivos de ver que eu tinha razão! Sua bruxa! Sua bruxa! Que falta de respeito! Menina mal-educada, mal-criada! Você sabia que ele ainda corre atrevida? Sabia? O que eu quero mais é que seu filho morra! E que ele vá para o quinto dos infernos! Foda! Foda!